Marília Mulher Marília, Marília Mulher Quem está assistindo ao programa Marília Mulher Com a Ellen, confiram o Femme Tote Gente, mais um momento Femme Tote aqui no programa Marília Mulher É sempre muito bom, né? Acho que vocês devem Contar nos dedos, os dias Que faltam pra chegada Da Femme Tote no programa Marília Mulher Porque é a cada 15 dias E é legal, né Ellen? Esse momento porque Todas as participações da Femme Tote Tem promoções, então são produtos Excelentes da Avon, da Natura Da Lume, da Vitória Secrets Com um preço muito especial Então, mais promoções no programa de hoje, né? Olha só, Marília, hoje eu trouxe Uma coisa assim que a mulherada vai adorar Pro fim de ano, bolsa nova, né? Ai, precisa renovar, né? Precisa, então olha só Promoção relâmpago, qualquer Bolsa da loja de 80 reais Você vai pagar 69,90 Marília, ainda pode parcelar, viu? Um modelinho diferente Do outro, são tamanhos Especiais Dá pra usar no dia a dia, na noite Mulher adora trocar de bolsa, né Ellen? Aí a oportunidade Adoro e já tá todas elas com a promoção Já dentro da primavera, verão 2011, 2012 Tudo muito colorido Que são as cores que vai usar Laranja, amarelo, verde São as cores do nosso verão Então, chiquérrimas Que mais? As bolsas de viagem Que eu adoro Campeã de venda R$ 29,90 Qualquer uma delas Você pode sair, pode passear Pode viajar A viagem rápida E agora você ainda pode ir pro mercado Pra feira Pode ir aonde você quiser Com as bolsas Que você vai estar sempre arrasando Moderna, né? Desfilar por aí Até pra ir no shopping Dar uma passeada Leva essas bolsas, gente E olha só o modelo novo, Maíra Olha que linda A gente mostrou no programa passado Essa é uma nova estampa Um novo modelo de bolsa Que ela é quadrada, né? Toda reforçada Ela tá custando R$ 34,90 Só R$ 5,00 a mais do que a outra Vale a pena Porque é uma bolsa Que você vai adorar Tem o zíper externo Pra você poder usar também E fora isso Se for usar pra uma viagem Nada melhor do que você combinar Olha só Bolsa transparente Com três necessários Da mesma estampa Pra você ir viajar E levar todas as suas coisas R$ 36,00, Maíra R$ 36,00 Daqui, ó Pra você Ou pra dar de presente, Helen É super bacana É super prático Depois você deixa as necessárias Onde você ficar no seu quarto Na cabine do seu Navio do seu cruzeiro E usa a sacolinha transparente Pra ir pra praia Levar os seus pertences dentro É muito prático E muito barato E olha só Então agora vamos lá Pra Avon Maíra Promoção da Avon Renew 60 mais platina Que são pras mulheres Acima de 60 anos Tanto dia quanto noite De R$ 70,00 Você vai pagar R$ 54,90 Olha muito desconto O Renew Clinical Pra área dos olhos Corretor avançado Pra área dos olhos Que é esse daqui De R$ 40,00 Aqui na Femetut Você vai pagar R$ 29,90 E agora pra fechar Avon Os protetores solares Agora pra esse verão Escaldante Verdade Tá demais Olha só Tem pras crianças Pra rosto Pra corpo Tem o pó sol Importantíssimo Importantíssimo Toda a linha em promoção E vamos ressaltar aqui A linha infantil De R$ 30,00 Você vai pagar R$ 17,99 Pra criançada Que precisa proteger É verdade Principalmente as crianças Muito legal Natura O que eu trouxe pra vocês Qualquer desodorante spray De R$ 18,70 Você vai pagar aqui R$ 14,90 A gente também trabalha com uma linha O Maíra que é a Lume É uma linha que trabalha com inspirações importadas Tem toda a linha de perfume Maquiagem Né E os aromatizadores de ambiente São os campeões de venda De R$ 33,00 Você vai pagar R$ 28,00 Aqui na Femme Tudo R$ 28,00 E o cheiro realmente Inspirações importadas Em fragrâncias importadas O cheiro é muito legal Muito forte Marcante Especial Olha, é uma linha ótima Lembrando que aqui a gente tem Toda a linha de maquiagem Da Avon Da Natura Rímel Máscara Pó Blush O que você precisar E pra encerrar Nós trabalhamos com toda a linha Da Vitória Secret Que são hidratantes importados A gente tem Colônia Temos os hidratantes Tem esse que é especial Pra braços e mãos Que é uma linha muito legal Qualquer um deles De R$ 45,00 Você vai pagar R$ 38,00 Nossa, o preço tá ótimo A Vitória Secret É ótima também É E no Gloss Da Vitória Secret De R$ 28,00 Você vai pagar R$ 23,00 Aqui na Femme Tudo Pra finalizar Traz o seu chinelo Pra você brilhar Nas suas viagens Porque aqui a gente coloca PIRCEN nos seus chinelos Tem borboleta Tem strass Tem estrela Tem florzinha Pimentinha Ai, que legal Tudo que você quiser Tem aqui na Femme Tudo E baratinho Baratinho Aqui você vai pagar R$ 11,90 Já com a aplicação E o PIRCEN Embutido no valor Lembrando você Que aqui a gente trabalha Com cartão de crédito Você pode parcelar A sua compra E a gente trabalha Com Visa e Mastercard E o lema da Femme Tudo É sempre agradar você Por isso aqui você tem O menor preço sempre Aproveite, hein Femme Tudo Pra vocês aqui no programa Amarilha Mulher Obrigada Helen Beijão E daqui 15 dias Tem mais promoções Da Femme Tudo O Thierry agora se prepara Eu vou até sentar Porque essa matéria Tá maravilhosa Que é a reinauguração Da Rianto Thierry Foi linda A reinauguração Coquetel Esse momento Com a Dona Nair Que ela Assim Uma saúde, né Muito Bonita de se ver Anos de loja Não só aqui em Marília Em Mogi também Tem a filha dela Que é a doutora Karen Que tem consultório Minha ginecologista Ao lado da Rian Então assim É uma família bem unida Trabalham bastante Vocês vão conhecer um pouquinho A história das duas agora Conferir o Coquetel De reinauguração Um beijo pra Cris Pra Thalita Pra Juliana Sabatini Arquiteta que fez a reforma Da Rian Pras meninas O Léo Um querido Que serviu, né Ali os petiscos As bebidas Na reinauguração Fofo Com vocês Reinauguração da Rian Na Avenida das Esmeraldas Em grande estilo Aqui no Marília Mulher Nova loja Cara nova Um espaço maravilhoso É a nova Rian É uma história de sucesso Que está prestes a completar 50 anos Aqui na Avenida das Esmeraldas Essa loja Referência Lindíssima E que está nova Ela está sendo reinaugurada Nesta noite Muito especial E eu fico muito feliz De poder fazer parte Desta alegria Dessa conquista Dessa família Que eu admiro muito É a nova Rian Gente E se você ler De trás pra frente É a Nair E ela está aqui comigo Essa é a batalhadora Guerreira Mulher de força De determinação E ela que está à frente Dessa linda loja Junto com a sua filha Que é a doutora Karen E eu gosto muito Dessas mulheres E esse contato Que nós tivemos Através da reinauguração Da Rian Eu conheci um pouco mais E melhor A história de vida Dessas mulheres guerreiras E vocês vão saber um pouquinho Somos quatro né filha Nós somos quatro Quatro mulheres Quatro mulheres Né Então tem hora que eu falo Ai eu não vou fazer mais nada Mas daí eu olho pela Carol né Carol não tem o pai dela Então eu falo Não eu vou fazer pela Carol Depois eu olho a Kilsi Ai eu olho a Karen Eu falo Não então tem que fazer As mulheres da vida Da Nair Gente Ai de um jeitinho Ou de outro Encontra forças Pra não parar né É Estamos encontrando né filha É isso Nós estamos encontrando Mas olha o sucesso Que é a Rihanna aí É o sucesso Mas nós trabalhamos muito E nós gostamos Nós somos muito séria Nós fazemos tudo com honestidade né É Tanto é que tá aí 50 anos né Eu acho que quando você faz as coisas com honestidade Eu acho que a coisa flui né É difícil Quantas coisas difíceis nós já passamos É É difícil O comércio é difícil O cliente é difícil A situação financeira é difícil Mas temos que ter força E a Karen luta tanto com os clientes dela É médica com a saúde né Minha ginecologista Adoro Me sinto super bem com ela Ela é ótima Mas eu acho que é muito boa né É sim Mas com toda dificuldade que a gente teve na vida A gente olha assim os netos né A Karen olha os sobrinhos Então a gente tá vendo que tá fazendo outra familinha Isso é muito importante né É uma história muito bonita É um exemplo de superação Eu digo assim Eu fiz três pessoas gente Eu fiz o Kleber Eu fiz a Karen E eu fiz a Kils Agora nós estamos fazendo mais cinco né filha E a família só tá crescendo Cinco Essa é a sequência da vida Não tem jeito né Nair Dora Karen Como que é ter uma mãezona dessa Uma pessoa maravilhosa por perto Fantástica Eu falo assim Que eu sempre costumo dizer Todos os dias né Eu atendo muitas mulheres Todos os dias Mas sinceramente mãe Uma mulher igual você No dia a dia eu nunca vi Como o próprio nome diz É a superação de uma mulher Que ela veio e construiu E a nossa família toda É uma matriarca né Ela construiu um império Eu diria né mãe Em cima da loja Então eu batalho pela loja Na parte técnica Porque eu adoro o que eu faço Eu sou médica E realmente a parte médica Eu não abro mão Porque a mãe fala Mas Karen Você vai trabalhar na médica E eu falo eu vou Porque eu amo a medicina E eu faço realmente Com muito carinho Com as minhas pacientes Mas assim O que ela precisar de mim Eu tô à disposição Pra poder ajudá-la E a Rian Ela mora eternamente No meu coração Ela nunca vai desaparecer E o que eu puder fazer Pra trabalhar Entre as lojas daqui De Mogi Eu vou batalhar Isso mesmo Que linda A gente tá batalhando Até porque É tão longe né Arreando com a história Da doutora Karen É tão longe gente Né doutora Karen Não Alguns passos tá Alguns passos E tá do lado do consultório Então tá pertinho Facilita tudo né Facilita tudo né E a gente tá trazendo Pra Marília A gente acredita Na cidade né Karen Nós estamos aqui Já há 10 anos né Então a gente Acredita bastante E a questão do bom preço Porque as vezes a pessoa Se impressiona E as vezes acha Que o preço As vezes Há alguma dificuldade E realmente não há Ele é extremamente acessível A qualquer parte da população Acho que isso que é o mais importante Então pra nós aqui Todo mundo é bem vindo Qualquer pessoa Então nós estamos aqui Pra servir E pra que a pessoa Se sinta realmente bem Com o nosso produto Ai olha que bonito Isso que é legal né Nair Olha eu acho Nós três aqui Estamos vestida com a Ria Pois é O modelo A Karen é outra E eu sou outra E esses nossos modelos Um precinho desse tamanho Que venha tomar um café com a gente As vezes as pessoas passam na loja Pensam que a loja é muito suntuosa Que tudo é muito caro E como eu acabei de dizer Nossos preços Tem preços também Que você está muito bem vestida E desse tamanho É isso aí Olha Parabéns Sucesso Que Deus abençoe vocês E essa família linda Viu dona Nair Muito obrigada Obrigada dona Karen Obrigada Maíra pela atenção Agora esse espaço Ele foi reformado Com as mãos Da arquiteta responsável A Juliana Sabatini Olha só que linda Aqui presente na reinauguração As duas lindas também A Thalita e a Cris Elas fazem parte da equipe Da Rian Já vai conversar com vocês Primeiramente vou conversar com você Ju Em que você se inspirou Para transformar essa loja Ju ficou Bom, você como sempre Se supera Nas suas obras de arte É uma loucura Ju O trabalho da Ju é perfeito Mas não Mas a Rian Para quem viu a Rian antes Como era há anos Aqui nessa avenida E ver hoje A transformação mudou muito E mudou para melhor Ficou linda Que bom Você gostou Espero que todo mundo goste Esse foi o trabalho Que a gente fez Foi deixá-la mais ampla Hoje o conceito de loja É cada vez mais minimizado Ficou linda Ficou linda Obrigada Ficou linda